A ausência de Luiz Pedro é mais dolorosa emocionalmente, mas também é sentida materialmente, já que ele ajudava a sustentar a casa. Eu ganho pouco, né? Ele sempre me ajudou financeiramente. Luiz Pedro de Souza Gomes tinha 33 anos e morreu quando estava a serviço da Força Nacional em Rondônia. Durante uma operação de desocupação na Floresta Nacional do Bom Futuro, houve confronto com os invasores e o militar de Mato Grosso do Sul acabou morrendo atingido por um tiro. Como Luiz Pedro não era casado e também não tinha filhos, o benefício de pensão pelo qual ele pagou durante os nove anos de serviço prestado ficou para os cofres públicos, uma vez que a lei estadual que regulamenta o benefício aqui em Mato Grosso do Sul não reconhece os pais como beneficiários diretos do trabalhador em casos de morte. O pedido de dona Corina por via administrativa foi indeferido e agora só resta a via judicial. Independente do resultado da ação, a família de Luiz Pedro começou um abaixo-assinado para mudar a lei. São necessárias 100 mil assinaturas para viabilizar o projeto. Mesmo que a lei mude agora, eu não terei direito, não estarei dentro da lei, mas eu vou estar antes da lei. Mas eu quero que mude para que outras mães tenham direito. Não tem que comprovar nada, estado de doenças, dependência financeira, né?